Fala aí família, tudo bom? Tirando a Chiquinha aqui da Harley Ficou um tempinho aqui Esse painel aqui foi trocado Trocamos também, quer dizer, o pessoal da Harley trocou Os retrovisores também que estavam enferrujados Trocou E eu tô aguardando o corpo de injeção E o pessoal também fez uma gentileza de instalar Essa bolsa aí da MCL Forges Beijo marininha E vou matar a saudade aqui Da motoca Deixa eu ajustar aqui os retrovisores Antes de sair E quero mandar um beijo aqui pra todo mundo da New Bahia Harley Davidson Obrigado aí galera, obrigado pelo apoio Sempre, sempre o pessoal me dando apoio aqui Incrível Acho que a única coisa legal assim Que muito mais legal do que a Harley Davidson do Brasil É a New Bahia Harley Davidson Porque a Harley Davidson do Brasil deixa muito a desejar Mas a New Bahia, caramba Os caras fazem muito além Vamos lá O Gabriel ali Também deu uma força pra caramba Valeu Gabriel, obrigado hein Obrigadão velho Valeu Saudade da Chiquinha Saudade da Chiquinha Esse painel aqui galera Queimou Tô dando Tô dando molha Apertando O botão de graça Deixa eu rodar devagarzinho Porque ela tá na reserva aqui Pra não me deixar na rua Imagina Bom Pessoal, é o seguinte Fazer 250 E os problemas de trinca Nas lives Muitos têm me perguntado Sobre o problema da trinca Do quadro Da Feza 250 Pedindo minha opinião E pra mim fica muito claro qual é o problema Vocês conseguem imaginar Eu acho que muitos de vocês já sabem Quem me assiste lá nas lives Eu convido todos vocês A me acompanharem lá nas lives do canal Aqui no canal Todos os dias de segunda Sexta-feira 22 horas Tem live no canal A gente fala de moto E de qualquer outra coisa Também quero convidar vocês A me seguirem lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda E vocês vão acompanhar aí As promoções de todos os meus patrocinadores Pessoal Pra mim Tá bem claro Que o problema não é Estrutural Da Feza 250 Não é, tá gente O problema É O usuário Dessa vez Realmente A culpa é do usuário E é a galera do Grau, pessoal Quero deixar claro aqui Pro pessoal do Grau Que eu não tenho nada contra O Grau em si Já fiz um vídeo falando que Eu considero o Grau Quando praticado da forma certa Num local isolado Não no meio da rua No meio dos carros Do trânsito Mas num local Eu considero esporte Então eu já fiz um vídeo defendendo Já fiz um vídeo comentando isso Então eu quero deixar bem claro De novo Pra galera do Grau Que eu sou A favor da prática do esporte O Grau no meio da rua No meio da Via pública Sou totalmente contra Mas Pra você dar Grau Você tem que estar numa moto Pronta pra isso Uma moto que tem aí Um reforço de chassi Ou uma moto própria pra isso E galera A Feza 250 Ela não é própria pra isso Tá Não é uma moto apropriada Pra dar Grau E é isso que tá acontecendo A galera compra a moto Dá o Grau E aí não aguenta Geralmente pessoal Se vocês prestarem atenção Os problemas de trinca Do quadro Eles ocorrem Aqui no pescoço Que a gente chama de pescoço Na caixa de direção Ou nessa região aqui Geralmente é na parte frontal Da moto Onde exatamente recebe o impacto Quando você desce Geralmente é isso Você não vê a trinca Na parte traseira Da Feza Eu tô falando da Feza Tá galera Muitos de vocês Me perguntam também Sobre a trinca De quadro Alguns já Relataram Trinca de quadro Da Lander Aí é outra situação Tá galera A gente tá falando aqui Da Feza Ok Quando eu Analisar aí Se realmente é crônico Da Lander Aí a gente fala da Lander Mas agora É Feza E não tem relato De trinca De quadro Na parte traseira Da Feza Não tem Tá gente Não tem Então quero deixar claro Aqui pra vocês Que tudo isso Que tá acontecendo De trinca Se você tem uma Feza Que foi trincada O quadro Provavelmente Você fez grau Você deu grau E lascou sua moto Ou você comprou uma moto Que o antigo dono Dava o grau E aí Ah meu amigo E aí meu amigo Você se lascou Tá Então eu peço Que você Na hora de comprar Uma Feza 250 Dá uma verificada Se a suspensão Dianteira Tá muito Molenga Se Existem trincas No quadro Na parte dianteira Na caixa de direção Dá uma verificada Nisso tudo Porque realmente Não Não é normal Essa moto Ela não foi feita Pra dar grau Ela não suporta Essa carga E isso não é um problema Não é um defeito Crônico da moto O problema é realmente O mau uso Então na hora de você Comprar uma Feza 250 Muita atenção Muita atenção E verifique Essas partes Principalmente o quadro E a caixa de direção E toda a parte Da suspensão dianteira Porque se você perceber Alguma trinca Ou a suspensão dianteira Muito mole Ou Na realidade Quem tem que avaliar isso É o seu mecânico Leva pro seu mecânico Ele vai avaliar E vai te dizer Se ele Verificar que realmente A moto foi dado grau Que o cara Ou tem trinca Não compra Não compra não E se você tem uma moto Que trincou Provavelmente é uma moto usada E você não dá grau Provavelmente é uma moto usada Proveniente aí De alguém que fazia isso Né Praticava isso E você se lascou Né Infelizmente Tá bom Eu queria que você Deixasse aí O seu comentário Me diga aí O que você acha disso Se você concorda Se você tem provas De que não é isso Ou se você tem um relato De alguém que realmente Tinha e se lascou E foi por causa Dessa Dessa Má utilização Da Fazer 250 Que tem custo Não tem um custo De suspensão adequado Pra se fazer isso Né É uma moto É uma naked Galera Não tem um custo De suspensão Apropriado Pra tomar esse tipo De pancada Tá bom pessoal Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Deixem o joinha É muito importante Tá bom Beijão Muito obrigado Valeu Tchau